Quatro coisas que drenam completamente a tua energia, que muitas vezes você nem percebe que tá fazendo e que isso tá te sugando, ó. Primeiro, você se comparar demais com os outros. Isso aí acaba com a tua energia, que você fica gastando um tempo danado se comparando com o outro, quando às vezes não tem necessidade nenhuma de você fazer isso, né, com você mesmo. Depois, segundo, tentar ser diferente daquilo que você é. Você faz um esforço danado pra ser quem você não é, às vezes até pra agradar os outros. Drenagem de roubo energético de você mesmo. Então, fique esperto aí nessas dicas, né? Terceiro, ser muito autocrítico. Você ficar se criticando demais, você ficar observando muito defeito em você. É lógico que a gente tem que enxergar os nossos defeitos até pra gente consertar, né, pra gente não se tornar uma pessoa arrogante, a gente ter humildade em reconhecer quando a gente errou, mas ser muito autocrítico, gente, é roubo energético de você mesmo, né? E, por último, você tentar controlar tudo. Não tem jeito, tem coisas que fogem mesmo do nosso controle. A gente não consegue controlar tudo que tá ao nosso redor, as coisas que estão acontecendo. Então, é importante a gente saber relaxar e seguir o fluxo. Senão, você acaba completamente exausto, não consegue resolver nada e não é por aí, né? Então, fique atento a esse roubo energético de você mesmo.